E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a respeito da relação de igualdade entre dois membros. Ou seja, nós vamos falar a respeito de equivalência. Mas o que significa equivalência? Bem, primeiramente, vamos pensar em uma balança aqui. E do lado esquerdo dessa balança, nós temos dois quadradinhos. E do lado direito, nós temos duas bolinhas. Observe que a balança está equilibrada. E se ela está equilibrada, significa que essa massa aqui é igual a essa aqui. Ou seja, eu tenho uma relação de equivalência, de igualdade. Mas vamos partir para os números em si. Imagine que eu tenha uma adição. E essa adição seja 2 mais 4. E nós sabemos que 2 mais 4 dá 6. Isso porque eu estou pegando duas quantidades e somando com quatro quantidades. E aí, eu te pergunto, será que existe uma outra forma de eu adicionar dois números e dar resultado 6? Sim. Por exemplo, se eu colocar aqui 5 mais 1, isso também dá 6. Ou seja, a soma de 2 mais 4 é igual à soma de 5 mais 1. Ou seja, isso aqui é igual. O que eu quero mostrar para vocês é que, apesar de serem números diferentes, ambos representam a mesma quantidade quando somados. Isso é equivalência. ou seja, quando nós temos coisas diferentes que representam a mesma quantidade. E esse lado esquerdo nós chamamos de primeiro membro e o lado direito de segundo membro. E é por isso que nós chamamos de relação de igualdade entre dois membros. Nós podemos ver outro exemplo. 7 mais 3 é igual a quanto? Como nós sabemos, 7 mais 3 é igual a 10. E você consegue pensar em outros dois números que somados vão dar 10? Sim, eu consigo pensar em 2 aqui. 8 mais 2 também dá 10. Isso significa que esses dois números somados dão o mesmo resultado que esses dois aqui. Então, isso aqui é igual, é equivalente. E isso também serve para a subtração. Por exemplo, se eu colocar aqui 4 menos 2, isso representa qual quantidade? Pois é, 4 menos 2 é 2 unidades. E você consegue pensar em outra subtração que dê a quantidade 2? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar em uma. Aqui eu pensei que foi 5 menos 3. Isso porque 5 menos 3 também dá 2. Se você pensou em outros números, também pode estar correto, porque existem outras possibilidades, como 10 menos 8, 6 menos 4, dentre outras. O que eu quero dizer aqui é que 4 menos 2 representa a mesma coisa que 5 menos 3. Ou seja, tem uma relação de igualdade. E de novo, esse aqui é o primeiro membro da minha igualdade. E esse aqui é o segundo. Um outro exemplo dessa relação é se nós colocarmos aqui 8 menos 5. Como nós sabemos, 8 menos 5 é igual a 3. Pense em outra subtração que também dê resultado 3. Você consegue pensar? O que eu pensei aqui foi 9 menos 6. Por quê? 9 unidades menos 6 unidades vão dar 3 unidades também. Ou seja, essas relações são iguais, equivalentes. Isso porque ambas têm o mesmo resultado, apesar de terem números diferentes. Isso é uma relação de igualdade entre dois membros. E eu espero que você tenha entendido isso. E até a próxima aula! 3 10 2 1 2 2 3 3 3 2 A CIDADE NO BRASIL